No lugar onde eu moro, eu levo uma vida boa Não há uma só pessoa que eu não tenha amizade Onde a natureza canta, na mais perfeita harmonia Ela que faz os meus dias na maior tranquilidade No lugar onde eu moro, precisa ver que paisagem Se quiser, faça a viagem, vá lá um dia conhecer Já chamei de meu recanto, meu sítio, meu paraíso Mas acho que é preciso de outras coisas dizer No lugar onde eu moro, a lua nasce mais cedo Lá o céu não tem segredo, toda beleza se vê O clarão que vem do céu, dos astros no infinito Precisa ver que bonito, pra nunca mais esquecer No lugar onde eu moro, tem tudo que um dia quis Lá eu vivo bem feliz, em companhia dos meus Tenho a beleza das flores, respiro o ar perfumado É meu cantinho adorado, abençoado por Deus